Daquele jeitão, devido aos conflitos Atividade, nem tudo é sorriso Nem dá pra marcar, mas é de cria Pé no chão, pureza e malícia Aqui era assim, garbace de risco Se constrói o sonho com um objetivo Pouco visto, várias intrigas Deus nos proteja, sofre quem fica Essas guerras é foda, trai quem conspira Corrompe os menor, é o ciclo que vicia Tu acha que aprende, pensa que ensina Competição individualista Pela paz, união dos cria Ainda vamos vencer, permaneço otimista Sem alteração, no palco ou na pista Entre nós e a gente, cabeça erguida Deus, se eu errar, corrija Se eu me perder, me guia Não deixa eu me render, me manter em pé Com sabedoria Deus, se eu errar, corrija Se eu me perder, me guia Não deixa eu me render, me manter em pé Com sabedoria Deus, se eu errar, corrija Se eu me perder, me guia Não deixa eu me render, me manter em pé Com sabedoria Deus, se eu errar, corrija Se eu me perder, me guia Não deixa eu me render, me manter em pé Com sabedoria Oooh 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 Amém.